No vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre ética no serviço público para gabaritar essa matéria no concurso do INSS. Então, se você quer chegar muito bem preparado no dia da prova e ainda receber um PDF grátis sobre essa matéria, vem comigo nesse vídeo. Olá, pessoal! Eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos. Então, se esse é o seu caso, deixa o like aqui nesse vídeo. E se você chegou aqui agora, já aproveita e se inscreva para você receber as próximas aulas para o concurso do INSS. E fica até o final desse vídeo se você quiser saber sobre uma mega novidade, uma mega promoção do meu curso Pri e a Prova INSS. Mas é só no final do vídeo. Então, agora, vamos primeiro à aula. Ética no serviço público não é uma matéria difícil de aprender porque ela não é extensa. Ela se resume em apenas dois decretos que serão cobrados aqui, estão no nosso edital, né? Que é o decreto 1171 e o decreto 6029. São decretos curtos, com poucos artigos e que você consegue realizar a leitura em poucos minutos, logo após essa aula, por exemplo. Mas você deve estar se perguntando, onde que eu vou encontrar esse material, esses decretos, né? Para realizar a leitura e estudar. Eu disponibilizei um PDF para vocês baixarem no nosso drive gratuito, tá? Para você acessar, é só você ir lá no meu Instagram, clicar no link da bio, que você vai ter acesso ao drive, onde você também vai encontrar edital, provas anteriores do INSS e esse PDF gratuito sobre ética no serviço público, para você baixar e estudar, fazer a sua leitura, porque é muito importante. E já aproveita e me segue lá no Instagram, para você receber em primeira mão as notícias, né? Sobre concursos públicos e lá eu também aviso sobre todos os prazos que você precisa ficar por dentro. Então, agora que você já sabe onde encontrar esses PDFs para você estudar, eu vou mostrar para vocês aqui na tela quais as partes, né? Dos decretos que são mais importantes, que vocês devem dar uma atenção maior, porque tem mais probabilidade de cair na sua prova. E logo depois, nós vamos resolver algumas questões sobre esse assunto. Então, vamos lá! Então, pessoal, esse daqui é o PDF com os dois decretos que vocês vão baixar gratuitamente. E prestem atenção nesse inciso aqui, 14, onde fala são deveres fundamentais do servidor público, tá? Então, aqui vocês vão encontrar várias letras, né? Ou sejam, vários deveres que o servidor público tem. E é muito importante que vocês se atentem, né? A todos esses deveres, porque já foi cobrado em provas anteriores. E na próxima prova, pode ser que caia, muito provável, e a gente não sabe qual dever ali que vai perguntar, né? Que vai cobrar. Então, realize a leitura aqui desse decreto várias vezes, dando uma atenção maior no inciso 14. E também, nesse daqui no inciso 15, olha aqui, ó, que fala sobre as vedações. É vedado ao servidor público. O que é vedado, né? Aquilo que é proibido. Então, o NSS, quando ele vai te contratar, ele quer deixar bem claro que você já estudia antes os seus deveres e os seus direitos. Então, vocês vão ler todos esses itens aqui, que explica tudo que é proibido. E o inciso 16 também é super importante, porque fala sobre as comissões de ética, tá? Como que é o órgão, o que ela faz, qual que é o dever dela. Então, também já foi cobrado em provas anteriores. E aqui nessa parte aqui, ó, o 16, pra vocês lerem e ficarem por dentro do que está falando. E logo em seguida, aqui nesse PDF, a gente tem o decreto 6029. Ele é bem curtinho também. Muito importante que vocês façam a leitura dele. Principalmente, aqui nesse decreto, o artigo 10. Olha o que vocês encontram aqui. Porque fala sobre as comissões de ética, né? E aqui os seguintes princípios. Então, nós temos três incisos aqui que fala quais são os princípios da comissão de ética. Então, é muito importante que você se atente a essa parte aqui do decreto. Agora, nós vamos resolver algumas questões da Banca Sebrasp, que será a banca que aplicará a sua prova do INSS, todas no modelo certo e errado, que também é o modelo que você vai receber na prova, e que foram aplicadas em provas anteriores pelo órgão, né, pela autarquia do INSS. Eu peço que você pause o vídeo pra tentar resolver mesmo a questão, como se você estivesse lá no dia da prova, tá? E depois você volte pra conferir aí se você errou ou se acertou. Então, vamos lá! Essa afirmação, você acha que está certo ou está errado? Pause o vídeo, tenta responder e volta aqui pra descobrir qual que é o gabarito da questão. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que é dever do servidor público comunicar, né, os seus superiores sobre ato ou fato contrário, né, algo que aconteceu ali, que ele sabe que é incorreto, que não pode? Você acha que é dever, ele tem sim que comunicar? Eu vou mostrar pra vocês lá no decreto 1171 como é que está escrito. Então, aqui no inciso 14, que eu disse pra vocês que é um assunto bem importante, na letra M, olha, fala o seguinte, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, tá? Então, vocês perceberam que é um assunto assim, que se você nunca viu, você pode ficar em dúvida, né, do que pode ser feito e o que não pode. Mas se você realizar a leitura aqui desses dois decretos, como eu disse pra vocês, que não é muito extensa, e ler, né, mais de uma vez pra ficar fixando aí na sua cabeça, tenho certeza que lá na hora da prova, quando você ler alguma questão sobre ética, na hora você vai lembrar e vai ter certeza se aquele item está correto ou está incorreto. Então, esse daqui, vamos voltar lá pra gente responder. E, de acordo com o que nós acabamos de ler lá no decreto, essa afirmação está correta. Nós vimos que é isso mesmo, que está escrito lá na letra M. Então, vamos marcar aqui como certo e vamos para a próxima pergunta. Questão 2. Uma perseguição sofrida por um servidor por parte de seu chefe imediato é motivo justo para alteração no trato desse servidor com o público e com seus colegas de trabalho. Está certo ou está errado? Pode pausar o vídeo. Pessoal, esse item aqui está nos dizendo que teve um servidor que ele sofreu uma perseguição pelo seu chefe. Então, imagina que você está trabalhando lá na NSS e seu chefe está agitindo o saco, está te perseguindo. Aqui fala que isso é um motivo justo para você mudar o seu trato, o seu tratamento ali no dia a dia com o público e também com os seus colegas. Isso já fica mais fácil a gente saber que não seria muito o correto você fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês lá no decreto, na apostila, como que está escrito. Então, agora, no inciso número 15 sobre o que é vedado, aqui na letra F, nós temos que permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados, administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Então, isso daqui, tudo isso que está explicado aqui na letra F é vedado, é proibido. E é justamente o que está falando lá no nosso item, né? Eles colocaram aqui o trato com o público, com os seus colegas, né? Então, aqui, ó, perseguições, simpatias, interesses de ordem pessoal não podem interferir esse trato. Então, vamos voltar lá no item. Então, esse item aqui, nós vamos marcar que ele está errado, tá? Porque aqui ele fala que é um motivo justo, né? Como se o seu chefe ali te perseguir, já é um motivo que você pode mudar o seu trato com o público, com as pessoas. E nós acabamos de ver lá um decreto que não é isso. Questão 3. Toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Então, gente, quando a gente lê essa questão aqui, se você lê com pressa, na prova, não prestar atenção, você até pode colocar que está errada, né? Você vai falar assim, ai, nossa, a falta, né? A ausência vai ser uma desmoralização. Então, quer dizer que eu não posso faltar, né? Mas não é isso, porque olha só essa palavrinha que tem aqui no nosso item, ó. injustificada. Então, é toda ausência injustificada. Ou seja, você faltou no serviço, você não foi trabalhar e você não justificou, você não levou um atestado porque você está doente, você não ligou para o seu chefe, não comunicou. É uma ausência injustificada, sem motivo. Então, essa sim, toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho é, sim, fator de desmoralização do serviço público, tá? Esse item aqui, ele está correto. E isso está escrito lá na primeira página do nosso PDF. Vamos ver. Logo aqui, olha, no inciso 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas, tá? Então, não está completo, né? Está apenas uma parte lá no nosso item, mas eu já consigo identificar que é isso mesmo, por isso que a gente colocou como correto. Agora, a questão número 4 trata do próximo decreto, que é o 6.029. Os agentes públicos que estejam em gozo de licença não poderão ser submetidos às normas do Código de Ética. Essa afirmação está correta ou errada? Pode pausar o vídeo. O que é? E aí, pessoal? Será que o agente público que ele está em licença, né? Ele não está trabalhando, ele está de licença. Ele não poderá ser submetido aos códigos de ética? Ou seja, enquanto você trabalha, você tem que seguir direitinho os códigos de ética. Se você sai de licença, você não precisa? Será que é isso? Eu vou mostrar para vocês lá no artigo 24. Olha só, então, aqui no decreto 6.029. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, as autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. Então, olha o detalhezinho aqui no final desse artigo, que na sua leitura ela precisa ser uma leitura muito atenta, né, para você perceber todos esses detalhes. Então, deve sim ser seguido, né, por todos o Código de Ética, mesmo quando em gozo de licença. Então, vamos voltar lá no nosso item. E como aqui fala que não poderão ser submetidos, né, não precisa quando tiver licença e a gente acabou de ver que sim precisa, então, o item 4 aqui, ele está errado. Questão 5. Qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas deverá ser mantido com as chancelas de reservado até que seja concluído. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, o que aconteceu? Foi instaurado um procedimento, tá, para fazer ali uma apuração. E daí, sobre as normas éticas, né, e daí fala que tem que deixar como reservado até que esse procedimento, né, essa investigação seja concluído. Será que é isso mesmo? Tem que deixar reservado ou não? É algum outro detalhe. Vamos ver lá no nosso PDF? Aqui, o artigo número 13 fala que será mantido a chancela de reservado até que seja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Então, é exatamente do mesmo jeito que está o nosso item, igual aqui do artigo 13, então ele está correto. E ele fala, né, que se surgir ali um procedimento para apurar ver o que aconteceu sobre as normas éticas, aquele funcionário, aquele servidor, será que o que ele fez, né, foi contra as normas éticas? Enquanto esse procedimento não é concluído, ele ficará como reservado, tá? Então, vamos voltar lá no nosso item para a gente marcar que ele está correto. Então, terá, sim, chancela de reservado até que seja concluído, por isso que, assim, cinco aqui, a gente vai marcar que a resposta está certa. E aí, você aprendeu algo que você não sabia? Então, deixa o like aqui para mim nesse vídeo e agora eu vou contar para vocês a mega novidade, a mega promoção do meu curso preparatório para o NSS. Nós sabemos que a prova será dia 27 de novembro, não é mesmo? Então, se você acha que não está evoluindo tanto nos estudos, que está se sentindo aí meio perdido, não tem certeza se o seu material é o suficiente para você ser aprovado nesse concurso e não consegue se organizar todos os dias para estudar? Então, eu decidi ajudar vocês com um mega desconto do meu curso preparatório para o NSS para você não ter desculpas e se preparar, chegar bem competitivo no dia da prova e garantir a sua vaga e se tornar servidor público com um ótimo salário e vários benefícios. No próximo dia 27 de outubro, agora, faltando um mês para a prova, eu vou liberar um super cupom de desconto para você adquirir o meu curso e turbinar a sua preparação agora nessa reta final. Mas esse cupom eu vou liberar somente no dia 30, tá? E para quem estiver participando do grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e entrar. E você deve estar se perguntando, mas como que eu vou estudar nesses 30 dias? Por onde que eu vou começar? E fiquem tranquilos porque vocês vão receber de bônus um plano de estudos de 30 dias, onde você terá definido o que que você vai ter que estudar cada dia e você vai conseguir ver todo o conteúdo até o dia da prova estudando por volta de 3 a 4 horas por dia. Então, se você tem interesse, já entra no grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição, porque no dia 30 eu vou mandar lá o cupom de desconto para você adquirir o curso, se preparar cada vez melhor, com mais foco, mais objetividade, sem perder tempo com coisas que não são importantes, que não vão cair na sua prova e chegar muito, muito bem competitivo lá no dia 27 de novembro na sua prova do INSS e garantir a sua vaga. Bons estudos, te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho